Dar as boas festas Maria, em honra do Deus menino, filho da Virgem Maria Foi numa noite sagrada, em Belém abençoado Dei à luz o Salvador, numa espalhinhas de idade Longe uma estrela para o céu Para os seus magos guiar E guiando-os de tão longe Para o menino adorar Dar as boas festas, as boas festas Dar as boas festas com alegria Em honra do Deus menino Filho de a Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho de a Virgem Maria Foi numa noite sagrada, em Belém abençoado Dei à luz o Salvador, numa espalhinhas de idade Dar as boas festas, as boas festas Dar as boas festas com alegria Em honra do Deus menino Filho de a Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho de a Virgem Maria Dar as boas festas, as boas festas Dar as boas festas com alegria Em honra do Deus menino Filho de a Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho de a Virgem Maria Filho de a Virgem Maria Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à camela, felizes a rezar Ao soar o sino, o sino pequenino Vai o desmenino, junto a abençoar Bate o sino pequenino, o sino de Belém Já nasceu o desmenino, para o nosso bem Paz na terra, pega o sino, alegra cantar Ao soar o sino, o sino pequenino, este é o nosso lar